Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente pedimos que você deixe o seu like, porque o like é uma coisa super importante para o nosso canal. E para você não esquecer de deixar o gostei no final do vídeo, deixe aqui no comecinho do vídeo esse like, esse dedinho para cima, que vai ajudar bastante o nosso canal. Preta Gil usou suas redes sociais para informar seus seguidores e fãs que foi diagnosticada com o novo coronavírus. A cantora disse que desde que sentiu os sintomas e realizou os exames, se colocou em isolamento. O resultado chegou na manhã deste sábado. A artista contou que se apresentou em um casamento no último sábado em Itacaré, na Bahia. Posteriormente, foi divulgada a informação de que três dos convidados haviam um atestado positivo para o coronavírus. Ficamos sabendo que três convidados do casamento tinham sido diagnosticados com o coronavírus. Não me preocupei muito, porque não tive contato com essas pessoas. Procurei meus médicos que me disseram que sem sintomas não adianta fazer os exames, nem é recomendado para não superlotar os hospitais. Conta ela que foi até a unidade de saúde e fez os exames posteriormente, após sintomas como calafrios, dor de cabeça, dor no corpo e na garganta surgirem. Fiz o exame e já me coloquei em isolamento por recomendação médica até sair o resultado. De manhã, saiu o resultado e estou com o coronavírus. Imagino que peguei de uma pessoa que já tinha pegado o vírus dessas três pessoas do casamento, porque com essa eu tive mais contato. Acrescenta. Preta foi ao casamento da blogueira Marcela Minelli, irmã da influencer Gabriela Pugliese, que também está com o coronavírus. A cantora Iara Castelo Branco, da banda Forró dos Três, foi morta a tiros na noite desta sexta-feira, dia 13, durante um tiroteio em um bar situado no município de Tabatinga. Um professor identificado apenas como Ney e outras três pessoas também ficaram feridas. De acordo com a polícia, Iara fazia um show no local junto com a banda quando dois homens em uma motocicleta pararam em frente ao bar e atiraram em direção a uma mesa que estava um grupo de policiais militares. Em seguida, a dupla fugiu. Nenhum policial foi atingido. A cantora ainda foi socorrida e levada a um hospital na cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O crime está sendo investigado pela polícia. Então é isso pessoal, os nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.